Aqui na borracharia 1º de maio, tá? Sempre aberto, fazemos socorro horário comercial E eu quero mostrar o que o louco, o dono daqui faz, vamos lá Maluco, o que é aquele carro amarelo lá? Uma réplica de Porsche Uma réplica de Porsche? 3, 5, 6 Tá pra vender? Quer fazer o que com ele? Não, essa é... É de uso? Entra gordinho lá? Não Não, tem que ser magrinho Agora eu vou lá dentro da borracharia mostrar outro negócio Aquele Scania, você vai ver daqui uns meses o que ele vai transformar Fique esperto Então, olha aqui, ó Vamos lá onde a gente faz barulho? Pra você ver aqui, a borracharia 1º de maio Qual o telefone aqui, hein? Olha o que ele tá fazendo Olha o que ele desmontou Olha o que ele tá fazendo Ele é da família Custom Muito legal, né? Então, eu vou dar o número Peraí Aqui, ó Borracharia 1º de maio Olha o Zap Santa Cruz Santa Catarina é da Faculdade Anhanguera 2175 Fique à vontade Fazemos reforma de roda Serviço de borracharia em geral Reginaldo Romanini TV de Piracicaba Obrigado Tchau 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 Tchau